O coronavírus pelo mundo, o avanço da doença provoca uma reviravolta em Israel. Os rivais políticos Benny Gantz e Benjamin Netanyahu podem formar um governo de união nacional. A informação é de Lívia Fernanda. O surto do novo coronavírus trouxe uma reviravolta na política de Israel nesta segunda-feira. Os rivais Benny Gantz e Benjamin Netanyahu podem formar um governo de união nacional com o objetivo de combater o avanço da pandemia no país. O convite foi feito por Gantz, líder do Partido Azul e Branco, em uma aliança de emergência para enfrentar a Covid-19. Em discurso, ele disse que é hora de cessar as disputas e prometeu fazer de tudo para estabelecer um governo patriótico e amplo. Netanyahu sinalizou que poderia aceitar a proposta e participar de um governo temporário de seis meses para combater o surto, desde que permaneça no cargo de primeiro-ministro. O premier chegou a comemorar a vitória após o resultado do pleito ser anunciado no dia 2 de março. O Likud, partido de Netanyahu, conquistou 36 cadeiras no parlamento contra 33 do Azul e Branco. Até o momento, o primeiro-ministro conseguiu reunir apenas o apoio de siglas de direita e ultra-ortodoxas insuficientes para conseguir a maioria na casa. Abertura Obrigado.